Olá pessoal, quem fala é o professor João Mello de Biologia e estamos com essa parceria com o Portal Agora, lógico também, para que a gente traga para vocês os principais assuntos que podem acontecer na sua prova, tá? No assunto de hoje, de biologia, nós vamos tratar um tema que vai aparecer na sua prova, esse tema se chama botânica, planta, certo? O tema botânica é esperado por nós por qual motivo? Porque nos últimos anos nós sempre estamos vendo questão que envolve características gerais de vegetal, fisiologia vegetal, então existe uma forma de você, nesse curto tempo que nós vamos falar agora com vocês, apontarem assim e pegarem nessa reta final os principais pontos. Eu destacaria para vocês, prestem bem atenção, classificação vegetal, certo? Quando eu falo classificação vegetal é pegar briófita, pteridófita, geminosperma e angiosperma. O que eu quero que vocês entendam nesse processo é que nessa classificação vegetal, quando eles cobram isso, não que eles queiram que vocês aprendam todas as plantas do planeta, isso não existe, mas eles querem as características gerais, tipo características principais analisadas evolutivamente, certo? Em qual aspecto? Por exemplo, se eu pegar uma planta briófita, uma pteridófita, uma gemino e uma angiosperma, eu só quero que você tenha cuidado com os principais representantes, por exemplo, musgos e hepáticas nas briófitas, a samambaia e as avencas na pteridófita, nas geminospermas nós temos o pinheiro do Paraná e nas angiospermas os vegetais que apresentam frutos, que só quem tem frutos são as angiospermas, tudo bem? Agora, eles não vão pedir quais são os representantes, eles vão querer características, se você pegar, por exemplo, as plantas briófitas e pteridófitas, elas são plantas que são dependentes de água para reprodução e isso é um fator muito importante, por exemplo, para que estas não conseguissem conquistar o ambiente terrestre. Para que o ambiente terrestre fosse conquistado, como acontece nos animais, alguns fatores de aquisições seriam importantes. As pteridófitas, elas são bastante evoluídas no aspecto de condução de seiva, acho que você lembra que as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, o que significa isso? Traqueófita também pode ser chamado, aquelas plantas que conduzem suas seivas de uma maneira mais rápida, o que projeta a ela maior capacidade de crescimento, fato não verificado nas briófitas. Agora, não esqueça que giminospermas e angiospermas também apresentam tal característica, então as plantas vasculares são pteridófitas, giminospermas e quem mais? Angiospermas, ok? Lembrando que uma outra característica importante, que inclusive separa pteridófitas de giminospermas e angiospermas é a ausência de semente de pteridófitas para trás e a presença de sementes em giminos e angiospermas. Então, essa condição espermatófita de classificação faz com que essas plantas ditas superiores, elas tenham mais capacitações. Lembre-se que nessas plantas não há uma dependência direta da água como aconteceu para a reprodução nas briófitas e pteridófitas, elas podem usar outros agentes. A giminosperma, por exemplo, usa principalmente o que? O vento. Já as angiospermas têm mecanismos de atração mais interessantes porque as angiospermas apresentam flow. Não esqueça disso. Flow é uma característica exclusiva das angiospermas, o que faz com que as mesmas consigam uma maior qualidade de dispersão do grão de pólen. Lembrando que vocês que estudaram botânica sabe que grão de pólen é o gametófito masculino da gímenos e angiospermas. É diferente de transporte de sementes, transportes de frutos. Quando se fala em transporte de grão de pólen em gímenos e ângios, eu estou falando de algo que vai viabilizar a fecundação. Quando eu falo em transporte de sementes, de frutos, é algo que já potencializou a partir de uma fecundação. É diferente ao fato. Então, procura pegar aquelas árvores que nós fazemos em sala de aula, que são aquelas árvores filogenéticas, as árvores de características gerais, que montam quais são as plantas no grau de evolução. Quais são as mais simples, quais são as mais o que? Evoluídas. Outro ponto que eu acho importante, agora destacando as angiospermas, pega, não decorando, mas pega as principais características que você viu em sala de aula sobre as diferenças de mono e dicotiledôneas e dê uma olhada, porque é necessário que você tenha esse conhecimento. O que significa dizer? Por exemplo, se você observar na aula de organologia, você aprendeu que as raízes de plantas monocotiledôneas são raízes fasciculadas. Das dicotiledôneas são raízes axiais. Se você pegar a semente de uma planta monocotiledona, ela tem uma monocotiledona. Já numa dicotiledona são duas cotiledonas, tudo bem? Outra coisa, a disposição dos feixes vasculares. Não esqueça que a única planta que apresenta um padrão, estou falando das angiospermas como exemplo, um padrão organizado de feixes vasculares, quando eu falo feixes vasculares, eu estou me referindo a chilema, a floaema, são as dicotiledônes. A disposição dos feixes vasculares das monocotiledôneas é diferente, é mais espesso. Não dá para a gente fazer aquele anel de malpigue, aquele corte que a gente faz para diferenciar onde está o floema, onde está o chilema, mas principalmente impedir a condução de ser velaborada. Então, você tem atenção quanto a essas diferenças. O João Temais tem, a folha da monocotiledônea se diferencia da folha da dicotiledônea, né? E vários outros aspectos, né? Então, esse é um ponto que você deve estudar. E o outro, meu filho, não esqueça, fisiologia vegetal, certo? Cuidado com os mecanismos de condução, como funciona a teoria de Dixon na condução de seiva bruta, na condução de seiva elaborada e, principalmente, não deixe de estudar os hormônios vegetativos. Cara, hormônio vegetativo tipo auxina, giberelina, citocinina, ácido giberelico, etileno, pode aparecer na prova de vocês. Tipo, o que eu aposto em auxina seria os mecanismos de poda, que é um mecanismo artificial em que você bloqueia a dominância apical do vegetal, no sentido qual você tem auxina na ponta do caule, lá na gema apical, você pode inibir o crescimento da gema lateral. Então, isso faz com que nós tenhamos a denominação dominância apical. Esse é um ponto relacionado com a auxina. Outro ponto é o fototropismo, por exemplo. O crescimento do vegetal está vinculado à sua curvatura, à iluminação que desloca a auxina para a planta fazer o seu crescimento. Observe as figuras que podem estar na sua postila, no seu livro, sobre esse fenômeno. Outra coisa, não confunda. Ácido giberelico não faz a abscisão foliar. Quem faz a abscisão de folha é o etileno, certo? Já foi abordado algumas vezes. Cuidado com isso. O ácido absciso que é um hormônio importante porque ele pode bloquear germinação, mantendo o padrão de dormência quando a semente ainda não está apta para se desenvolver. Esse é um fato importante. Outra coisa que é importante você avaliar é que a giberelina, guarde isso, amigos, é aquele hormônio que proporciona a germinação das sementes. Ele quebra dormência. Ele faz com que, por exemplo, enzimas localizadas na semente sejam ativadas para quebrar, por exemplo, o amido e o fornecimento de energia acontecer para o embrião se desenvolver. O que significa isso? Capacitação para o vegetal. Germinar. Então, essa qualificação hormonal, ela deve ser analisada. Eu citei principalmente esses três hormônios. Eu citei alcoocina, giberelina e etileno. E comentei também sobre quem? Sobre o ácido giberelico. É fundamental que você faça essa revisão em cima desse tema porque eu creio, amigos, que provavelmente você vai encontrar questão de botânica e o que nós abordamos aqui no portal agora, certo? Vale a pena conferir. Quando acabar a prova, volta ao vídeo e dá uma comentada e você vai confirmar que realmente a união agora, o portal agora e lógico foi só para lhe ajudar e lhe beneficiar, ok? Um abração, meus amigos, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.